Olá, meus amados! Hoje é dia 16 de julho, sábado da 15ª semana do Tempo Comum. Sábado é dia dedicado à nossa querida Mãezinha. Portanto, eu te convido a estar hoje conosco às 19h, ao vivo, rezando o Terço Mariano, conforme Maria nos pede. Ela nos diz, rezem o Terço, meus filhos, rezem o Terço todos os dias. E a gente vai estar aqui hoje rezando. Hoje é dia de rezar o Terço, o ofício da Imaculada, de estar com a Mãezinha do Céu, né? Nós estamos aqui para a nossa partilha. E hoje também é um dia muito especial, porque é dia de Nossa Senhora do Carmo. Além de ser um dia Mariano, né? Todo sábado é dia dedicado à Nossa Senhora. Também hoje é Nossa Senhora do Carmo. Então, que nós possamos nos unir ainda mais a este título Mariano de Maria, né? De Nossa Senhora do Carmo, do Carmelo, né? Do Monte Carmelo. E que nós tenhamos esta devoção maravilhosa do escapulário. Iniciemos a partilha deste Evangelho em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está em Mateus capítulo 15, os versículos do 46 ao 50. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com Ele. Jesus perguntou àquele que tinha falado, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse Jesus, eis a minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, hoje, nós vemos Jesus se referindo à sua mãe no Evangelho. E para muitas pessoas, esse Evangelho é estranho, Ele falando de Maria, sua mãezinha amada, de uma maneira assim, tão esquisita, né? A minha mãe, quem é minha mãe? A minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Ao primeiro olhar, dá uma impressão que Ele está diminuindo Nossa Senhora. Mas não, é o contrário. Ele está elevando ao nível de mãe, de irmão, aqueles que fazem a vontade do Pai. Então, todos nós podemos estar junto com Maria, junto com os irmãos. E aqui, a gente sabe muito bem que não são irmãos de sangue, né? Porque Nossa Senhora não teve outros filhos do seu ventre a não ser Jesus. Mas hoje, ela é mãe de todos nós. Então, nós somos os irmãos de Jesus, né? Mas aqui nesta passagem, esses irmãos a que se referem, são os primos, os parentes, né? Chegados da família de Jesus. E o que Jesus está fazendo? Ele está diminuindo a sua família? Não. Ele está mantendo a sua família lá no nível que ela tem que estar mesmo. Mas Ele está elevando ao nível de família, todo aquele que faz a vontade do Pai. Então, eu, Patrícia, hoje, posso ser considerada no mesmo nível de mãe, de irmã de Jesus, na medida em que eu fizer em mim, na minha vida, a vontade de Deus. Na medida em que eu buscar esta vontade para mim, para a minha vida. na medida em que eu matar dentro de mim o meu egoísmo, aquela Patrícia que fica lá dentro querendo fazer a vontade dela e dizer para ela, eu quero a vontade de Deus. Na medida em que eu consigo fazer isso, eu me elevo, porque Jesus me elevou. E eu me torno uma irmã de Jesus. Eu me torno como se fosse a mãe dEle. Olha que bonito! Então, é possível, é, com a graça de Deus, que nós busquemos isso para a nossa vida. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.